E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Croft, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu trago pra vocês mais um episódio de Minecraft Saga do Infinito 3. Hoje nós vamos continuar mexendo aqui com o MC, né? No último episódio nós fizemos a Transmutation Table e nós também fizemos aqui, galera, esse gerador de MC, né mano? Ele é o level 1, então ele vai tá dando aqui esse MC aqui, ó, que dá pouco, né? De MC. E é o seguinte, galera, se você tá gostando da série já vai deixando seu like e compartilhando, beleza? Bom, deixa eu pegar comida aqui, galera, que eu tô passando, fui no Namorals. Tô fazendo alguma farm de comida depois. E é o seguinte, galera, hoje nós vamos tentar fazer uma farm boladona aqui, né, de MC. Pra isso nós vamos usar aquela ilha ali, o Ezer vai lá pra mim. Daí a gente vai transformar aquela ilha lá num gerador de MC, mano. E aqui nós temos a nossa maquininha, né mano? Nossa maquininha não, nosso geradorzinho, né? E é o seguinte, galera, vai tá dropando isso aqui, ó, o MC. Eu vou usar aqui pra vocês verem, galera, ó. Aqui só apertar Start, só tá eu no server agora, né, mas eu tô num horário que geralmente tem bastante gente. Aqui eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, o MC. Ali tem o meu nome, né, Croft. E não tem nada, né? Só que se eu apertar e segurar na tela, ou apertar aqui num botão aqui do controle, ele vai consumir isso aqui. Apertei. Vocês podem ver ali que basicamente sumiu um aqui no meu inventário, né? E se eu abrigo aqui de novo, agora vai mostrar que eu tenho 64 de MC. Ou seja, por enquanto, por hora, eu acredito que eu seja o que tem mais MC na série, né? Então, eu não sei se o pessoal já começou a mexer com o MC. Mas eu comecei já, então, né? Estamos aí, galera. É o seguinte, galera, pra gente fazer essa farm, eu reservei aqui um sisteminha até que boladão. Nós poderíamos usar até um sistema com outro addons aqui, né, mano? Ai, que da hora, galera. Olha aqui, ó. Eu posso juntar esses... Vai dar o MCR, né? Eu ainda não sei muito bem, galera. Como eu disse pra vocês, eu sou novato. Eu acho que eu não falei isso pra vocês, mas beleza. Eu sou novato nisso aqui, eu não sei mexer direito, tá? Eu sou um completo noob ainda, tô aprendendo. E olha que bolado, né? É o seguinte, deixa eu vir aqui, aqui, ó. O painel solar. A gente poderia fazer o painel solar. Tem esse painel e também tem esse aqui que é mais avançado. Você só vai fazer o... Ah, a gente vai precisar de um bloco de diamante. Mas só que pra gente começar a mexer com o addons de machinery, né? Esse addons, é... Esse outro addons, a gente vai precisar disso aqui, ó. Que é um gerador, né? Então, nós vamos fazer ele, galera. Beleza, galera, peguei aqui os meus minérios. Eles estão aqui no meu baú. No baú. Tô aqui no meu inventário, né, mano? Deixa eu trocar isso aqui por aqui, né? Pra gente começar a mexer. E qual que é a minha ideia, né, galera? É o seguinte. Aqui no nosso addons pack, que eu vou gravar pra vocês, tem um addons que se chama Advanced Machinery, né? E ele vai adicionar aí algumas máquinas pra gente poder estar mexendo. E pra essas máquinas poderem estar funcionando, a gente precisa de um gerador de energia, né? Que como eu mostrei pra vocês, aqui descendo aqui embaixo, é esse aqui, ó. Opa. Spawn Power Core, né? A gente vai precisar desse Power Core, né? Só que eu gastei meus diamantes, galera, na última... No último episódio, né? Então, nós vamos precisar estar encontrando aqui. Nós vamos estar precisando farmando diamante aqui. A gente tem que farmar bastante, na realidade, porque a gente precisa de não só um diamante, mas a gente precisa de um bloco inteiro diamante, assim como eu fiz no último episódio, né? Então, eu vou dar uma farmadinha aqui, galera, e eu já venho, beleza? A culpa é do Cro. Beleza, galera, acabei farmando ali um pouquinho. Gastei, eu gastei basicamente um pack ali de areia, né? De novo, eu vou ter que repor areia, basicamente, né? E nós temos aqui 21 pepitas de diamante. A gente consegue fazer dois dimas. Deixa eu jogar isso aqui fora. Então, é o seguinte, agora que a gente já tem um diamante, a gente só precisa fazer alguns blocos aí pra gente poder estar fazendo, né? Aqui, ó. A gente precisa fazer quatro blocos, se eu não me engano, de headstone. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver o que mais a gente precisa. A gente precisa de ferro. Ferro eu não peguei, galera. Ah, mas ferro... Eu tenho pepita de ferro aqui, mano. Não tô acreditando que vai faltar... Algumas... Algumas... Ai, meu Deus do céu. Beleza, galera. Eu sei que o meu inventário tá uma bagunça, mas eu peguei ali os feos. O meu baú escondidinho. E agora a gente consegue fazer esse... Correr, né? A gente precisa, galera... Tá de noite, né? Eu não posso dormir porque acabou de entrar uma pessoa e ela vai ter que dormir também. Deixa eu continuar pegando isso aqui, cara, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Ele ainda não tem MC, mas eu tenho, então... Ali eu apareço como o primeiro na lista. É o seguinte... Deixa eu ver o que mais... Nós temos aqui, ó. O nosso power, né? Ele vai dar energia. E pra que eu quero energia? Pra que o Croft quer energia? É o seguinte, galera. Porque nós temos este bloco aqui, ó. Esse azulejo, né? Deixa eu pegar ele aqui. Que quando combinado com a energia certa, ele transporta os itens pra frente. Então, automaticamente, quando esses itens caírem, eu vou fazer um caminho e eles vão cair dentro de um funil que vai estar dentro de um... Que vai estar ligado a um baú. E nós vamos ter uma farm aí de MC, beleza? E aí nós vamos juntando, juntando até poder fazer as coisas e multiplicar, 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 né? É o seguinte, deixa eu ver outra coisa, galera, que nós precisamos fazer. Agora a gente vai precisar de uma coisinha. Eu vou pegar o mais simples mesmo. O primeiro que aparecer aqui. Cadê? Primeiro a gente precisa fazer alguns blocos. Um, dois, três... Deixa eu fazer três mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. A gente vai precisar de alguns, dois blocos de redstone, né? E vou precisar também de negócio. Let's go! Beleza, galera. Acabei de pegar meus cobros aqui no meu baú secreto. E aqui, ó. Como vocês podem ver, é só fazer algumas barrinhas e aí você faz esse negócio, né? A gente vai precisar... O que a gente vai precisar fazer mesmo? Aqui, ó. Gerador. A gente vai precisar fazer um bloco de cobre. E eu acabo de descobrir que eu sou meio pobre de cobre, né? Mano, eu não tenho cobre. Não tenho muito cobre, praticamente, né? Então eu tomei o pobrinho, velho. Deixa eu pegar aqui. Um, dois. A gente só faz dois. Que da hora. Dá pra gente fazer o... Acho que esse daqui é o... O martelo do MC, né? Do MC não. Do Tinkers, mano. Se for, é muito bom. Muito bom. Aí a gente vem aqui e faz o painel solar. Beleza. Fizemos aqui o painel solar e agora a gente pode mexer com essas coisas, né? Mas pra isso a gente tem que esperar ficar de dia, galera. E uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse Void Miner, né? Isso aqui, galera, é pra gente poder... É meio que uma peneira só que muito mais rápida, entendeu? Ela é muito boa, então é muito eficiente. Vou esperar ficar de dia, né? Pra gente poder tá mexendo aqui com essas coisas, beleza? Solta raiando, galera. Voltamos. Tá chovendo, infelizmente. Beleza, galera. Voltamos aqui. Então, bora começar a mexer aqui na nossa farmzinha, né? É o seguinte. Eu vou fazer uma farm aqui não muito grande, tá? É apenas pra... gerar aqui as coisas. E deixa eu pegar aqui... Isso aqui, ó. Deixa eu pegar essa areia aqui e colocar aqui. Beleza. Bom, eu espero que a minha farm dê certo, galera. Eu não vi no canal de ninguém isso aqui ainda. Eu acho que eu sou um dos primeiros a tá fazendo esse esqueminha, né? E é o seguinte. A gente, primeiramente, precisa colocar aqui o... Agora começou a chuva. A gente precisa tá colocando aqui do lado. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou colocar aqui, galera. Vamos colocar aqui e nós temos o... o painel solar, né? É um painel solar diferente do Minecraft, galera. Aí temos esse power core, né? A gente coloca ele aqui no chão e ele vai tá gerando energia pra gente. A gente só precisa esperar, né? Ele pegar um pouquinho de energia aqui com o nosso... É... O nosso negócio solar aqui, né? O nosso painel solar. Ele vai demorar um pouquinho, galera, porque esse aqui é o mais antigo, né? Tem como a gente fazer o mais avançado. Que eu até tava querendo fazer, galera. Só que ele vai pegar um pack... Um pack não. Um bloco de diamante, né? E isso pra mim é... Tá sendo um pouquinho um cara no momento, embora eu tenha ali a farm de diamante praticamente, né? O que eu deveria fazer... Ó, deixa eu pegar aqui e transformar tudo que eu tenho em diamante. Simples. Só dá pra fazer um. Deixa eu aproveitar essas areias que eu tenho. Deixa eu tentar pegar aqui mais um diamante. Opa! Agora acho que veio, galera. Eu acho que veio a pepita de diamante. Aí eu tô certa, ó. A gente consegue fazer mais um. E aí a gente precisa farmar muito pra gente poder fazer um bloco, né, mano? Pra poder dar... É... Pra gente poder conseguir energia mais rápido e muito mais energia, né? Em menos tempo. Agora se a gente vir aqui... Agora a gente tá com 300 de carga, tá vendo, pessoal? Então é o seguinte, ó. Nós temos esse azulejo, né? Deixa eu colocar ele pra lá. Vou virar ele aqui assim pra cá. Eu acho que se eu colocar assim ele já tá funcionando, né? Sim, ele tá funcionando porque ele tá captando energia, galera. Cês tão vendo? Aí, ó. Ele já tá funcionando basicamente o nosso sistema. Ele é meio que um bluetooth. Um bluetooth é um wi-fi isso aqui. Sistema wi-fi. Ele distribui, ó. Esse daqui ele pega energia, ele passa pra esse negocinho que distribui energia pras máquinas mais próximas, né? Ou que usa, né? O sistema de máquina pelo menos. E aí a gente usa isso aqui, essa esteirinha pra gente não tá precisando fazer, galera. Funil, né? Então a gente vai precisar de três baús. Deixa eu fazer aqui a madeira. Madeira feita, a gente faz só um baú. Ô vida, difícil. Tá, a gente pega aqui e deixa eu ver se eu tenho mais algum baú aqui dentro, mano. Eu sei que eu peguei madeira agora há pouco, galera. Eu sei que eu peguei madeira agora há pouco. Só preciso saber qual foi o baú que eu coloquei. Foi esse aqui, ó. Tem aqui bastante madeira. Eu tô passando fome aqui, cara. Você tá doido? Deixa eu fazer um pack aqui de madeira. A gente vem aqui, faz outro baú, outro e faz mais outro baú e faz um funil, né? Que é pra não ter erro de não precisar mais de funil, né, mano? A gente coloca aqui. Deixa eu pegar aqui. Agora se a gente ir lá na nossa farm, galera. A gente quebra esse bloquinho aqui, ó. Isso aqui já é do mine, mas eles colocaram uma utilidade, eu acredito, né? Se eu não me engano, tá, galera? Isso aqui, se eu não me engano, esse bloco já tava no mine. A gente vem aqui, coloca um, dois, três pra não cair pra fora. Vai ser de madeirinha mesmo aqui. A gente poderia fazer um sistema mais simples, mas eu quero fazer um sisteminha legal e até um pouquinho mais puxado. Deixa eu pegar aqui de novo. Pega a madeira, deixa ali. E agora a gente só vem colocando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai precisar de mais um, galera. A gente vai precisar fazer mais. Então deixa eu lá fazer mais. E vamos aproveitar e vamos tá pegando aqui a nossa, esse negocinho aqui de MC. Vamos torcer pra que ele drop. Dropou, aleluia. E o que a gente precisa fazer é simples, galera. É só seguir o sistema, né? Isso. Bem, galera, nós já temos uma quantidade até que grandinha, né? De MC no nosso inventário. isso tudo graças a essa máquina aqui. Essa máquina não. Esse negócio de coletor de MC, né, mano? Aí, ó. Tá coletando o MC pra nós. Deixa eu ver quanto de energia que tem no nosso distribuidor. Ele tem mais do que o necessário? Não. Falta muito pra ele pegar ou alcançar a capacidade máxima, né? Então a gente vem aqui, coloca, coloca. E, bom, agora sempre que vier algum MC ali, vai vir aqui pro nosso baú. Que eu vou puxar um pouquinho mais pra frente aqui, galera. Calma, minha. Eu acho que aqui tá bom, galera. Vou ser sincero pra vocês ali, ó. Tá vendo? Já tá vindo ali. A gente coloca aqui, coloca um funilzinho aqui e outro funilzinho aqui pra não ter problema. Era bom eu fazer mais outro, mas eu vou fazer já já. Porque eu tenho bastante ferro armazenado. Digo, pepita de ferro na realidade, né? Porque ferro, de verdade, eu não tenho. Deixa eu ver, ó. Elas já estão vindo aqui direto pra o nosso negócio. Ué. Deu quase certinho. Deu certinho, praticamente. Eu só preciso tirar esse aqui e colocar ele pra lá. Mirado pra lá. E agora, todo MC que gerar vai vir aqui pro nosso baú. Isso aqui, eu não deveria ter deixado. Não deveria ter usado ele aqui no chão, mas beleza. Bom, deixa eu ver aqui se já tá funcionando. Vamos esperar aqui um tempinho, galera, pra gente ver se já tá gerando MC ali pra nós. eu sei que tá, mas vamos ver. Olha aí, galera, ali, ó. Cês tão vendo? Aquilo lá, a gente tem que fazer mais um funil. Tem que fazer mais um funil, né, galera? Então deixa lá fazer o funil. Tá, né? A gente vem aqui, faz nosso funil. Bora voltar lá. A gente coloca aqui. Calminha. Ué, por que que não tá indo? Não tô entendendo, é porque eu tava mirando pra baixo. Agora vai. o duro é que tá girando MC e tá caindo ele em cima. Acho que isso é por conta que não tava, não tava dando, ó. Deixa eu dropar aqui alguns. E aí eles vão pra dentro do baú, galera. Aí a gente só precisa tampar aqui fora pra ele não ir pra outro lugar ali, ó. Tá vendo? Ele vem direto aqui pro nosso baúzinho e ali vai gerar o nosso MCzinho, né, mano? Deixa eu vir aqui. Opa. Deixa eu ver quanto de energia aqui já tem. Aí, ó. Tem 200, 2 mil já, entendeu? Então, a gente vai deixando aqui, galera, que ele vai gerando o nosso MC pra nós. Depois é só a gente ficar consumindo aqui se for o caso, né? E aí a gente vai juntando, vai juntando MC, vai multiplicando as coisas, vai começando a dar outras máquinas, entendeu? Eu vou decorar isso aqui outra hora, galera, mas eu acho que o vídeo é esse aqui, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa farmzinha. É isso, galera. Falou, fui e tchau! 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 Hahahaha